São mais de mil metros quadrados de pura elegância e sofisticação. É claro que eu estou falando da Mundo Egípcio Casa. Porque aqui você encontra peças para decorar sua residência do mundo inteiro. Egito, Vietnã, como esses lustres, estofados, cadeiras, poltronas, Miriam? Isso mesmo, Ana. Nós estamos com uma linha de poltronas que acabou de chegar do Vietnã há duas semanas. Num preço bem atrativo. Porque vocês importam, por isso que vocês praticam preços tão bons. Isso mesmo. E para você ter uma ideia, essa poltrona acabou de chegar e ela está já na promoção em 10 parcelas de R$ 130. Olha, gente, eu quero salientar para você que a Mundo Egípcio Casa fica aberta aos domingos. Isso é importante, né, Miriam? O pessoal que está vindo em Santa Felicidade, passa aqui, conhece a loja, que a loja é mais acessível do que você pode imaginar. A Mundo Egípcio fica aqui na Manuel Ribas. 41 11. O telefone? 3339 236. Venha deixar sua casa exclusivíssima. Mundo Egípcio Casa.